Não vou nem com mochila nessa porra, hein Não consigo sobreviver mesmo? Vai adiantar de quê? Adiantar de nada, né? Tomar no cu O caramba ficando pobre Tô ficando Alan, tô ficando Alan, mano Eu não consigo sair uma vivo, cara Eu morro não sei da onde Pô, na real Que dimozinho na custo, não tem como confiar Mano, a dimozinho em qualquer lugar não tem como confiar Jogo do caralho Não sai uma vivo, mano Eu não saio uma vivo Uma, uma Vocês repararam que eu fiquei a semana toda Semana passada jogando essa merda Eu não saio uma vivo Não saio uma vivo Nunca Não mato o player Não mato o player nenhum Cara, sinceramente Pra fazer missão Eu prefiro ir Night Raid É mais tranquilo de fazer missão Eu tenho medo Eu não vejo os caras nem de dia, mano Quase gorfei Gente, daqui a pouco eu vou fazer xixi de novo E eu espero que meu xixi esteja mais verde, mano Se não tiver mais verde Pra quem não sabe, tô tomando vermífugo Porque eu tenho a teoria de que eu posso tá com verme Mas eu também posso não tá Tá ligado? Então eu tô tomando vermífugo E que vai deixar meu xixi Tá deixando meu xixi verde Mijei hoje mais cedo Tava verdinho Pouquinho só Eu espero que ele fique mais verde O cara tá mijando criptonita, mano Eu tô mijando corote de menta, velho Você foi comprar mesmo? Claro, mano Eu fui lá, comprei E tô tomando Tem que tomar três dias De 12 em 12 horas Corote da Beli Belinha Xixi de Beli Belinha, mano De onde saiu essa teoria do verme? Então, mano Surgiu essa teoria Porque eu fui na cachoeira E aí o Desculpa tirou umas fotos E eu tava barrigudo nas fotos, mano E aí eu falei, velho Que porra é essa? Eu estou barrigudo E aí a Cal me falou Mano, pode ser verme E eu falei, velho Nem fudendo que tem verme Aí eu comecei a ficar neurótico Comecei a imaginar um verme dentro de mim, mano Aí eu comecei a me sentir mal Aí agora Aí eu fiquei comentando isso Eu falei, mano Não vai fazer mal Se eu tomar o vermífugo, mano Foda-se Aí agora eu tô tomando Foi isso que aconteceu, mano Foi daí que veio o verme Se eu ser hipocondríaco Não sei, mano Não sei, mas não quero É foda Porque daí agora eu tô Eu fico neurótico de ser hipocondríaco E aí isso faz eu ser hipocondríaco Mas eu não quero ser hipocondríaco Então, tá ligado? É um looping É um paradoxo Um paradoxo Do pretérito, perfeito, complexo A teoria da relatividade No momento crucial Sabe o sol Sabia que sabia Sabia, sabia Subiá E quem Mafagafa Os mafagafinhos Os mafagafinhos Os mafagafagadores Será No momento crucial Sa... Tô repetindo tudo de novo, mano Cagar verme é muito ruim Sério? Eu achei que ele saia, tipo, morto No cocô Não? Ah, olha o burgão Aqui que tem um cachorro vermento Querendo coach É, burgão Sim, mano Você chegou no lugar certo Eu não aguento mais jogar esse jogo Eu tô prestes a dar um tiro na minha cara, mano Como é que eu dou VIP? Não consigo dar VIP Ai, bloqueio o burgão Calma, pera Tô perto da minha missão, mano Deixa eu dar VIP pro burgão Calma aí Burgão 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 Não aguento mais jogar esse jogo, mano Eu sou um fracassado Em várias coisas na minha vida Tá ligado? E esse aqui Esse jogo aqui É mais uma delas E eu tô ficando irritado Com isso, mano Tipo assim Eu sou fracassado Tenho noção disso Mas eu sempre Tento dar a volta Tento dar a volta por cima Entendeu? Eu já tô de folga Live de amanhã Tu vai jogar Burgão Se você falar que vai Que eu jogo, mano Tá ligado? Não tem questão não Se você falar Vamos jogar Eu jogo Já pensou em ser bom nele? Mano Eu não consigo ser bom em coisas, mano Essa é a real Não tem muita coisa Que eu sou bom De verdade, assim Pegar o pacote ali Pegar no seu pacote Calangão Pegar no seu pacote Morri Morri Vou morrer Isso é bom no osso Porra, mas você pega Uns caras bons de verdade E eles me dão um cacete Então assim Bom é relativo, né? Caralho Se você for bom E ser ruim Aí tá É um negócio, né? Igual o Patrick Recebendo o troféu Por não fazer nada Chuleta Um momento crucial Não é que tu é ruim É que existem muitas pessoas Melhores Muito melhores que você É verdade Isso faz com que Placa de vídeo Por que tem uma chave Por que tem uma chave do Danex No sua dock Por que que é Danex, cara? É porque eu achei ela legal, mano Porque tem uma cordinha aqui Que que é esse lugar, cara? Eu não sei nem pra que que serve Essa chave Temos muito o que conversar, irmão Eu te chamo Ah, mano Agora fodeu, velho Vou me sentir na época da escola Em que os caras me esculachavam Porque eu não sabia dos trens Ô, Burgão Eu mandei um bagulho No número que eu tenho Do WhatsApp Seu Mas eu não recebi uma mensagem, mano Eu acho que você pode ter trocado de número Tá ligado? É pro K, pá Ah, é? Pô, eu achei ela tão legal, mano Eu coloquei ela ali Ela parecia ser rara Então, é Eu tô achando que o Burgão me bloqueou mesmo Não vi Mas vi sua mensagem agora no Insta Pô, se você puder me desbloquear no WhatsApp Então, Burgão Agradeço, viu Parece a chave aqui de casa Pô, mano Parece a chave do meu escritório aqui, ó Que tem uma cordinha exatamente igual Onde é que eu tô indo? Eu peguei o negócio que eu tinha que pegar? Ah, peguei, né Ai, que coceira no meu pé Tá bloqueado, não? Então eu tô com o número errado Mandei pra outra pessoa, mano Uma foto minha fazendo um joia Aqui, ó Eu só peguei porque parece a chave do meu escritório Aqui, ó Tem a cordinha igualzinha Porra Agora vai ficar aí, mano Até o final do wipe Só de raiva, entendeu? Vai ser meu mascote essa chave Morri Morri Um, dois, três Isso aqui é sangue? Não Três segundos pra minha morte Um, dois, três Não vejo, mano Eu olho assim, tá ligado? Meio desesperançoso Porque eu sei que eu Tipo, vai passar um cara correndo na minha frente Aí ele vai entrar no mato E aí, puto, eu tenho uma Vamos lá. Vamos lá. Sim, meu Deus! Caralho, 95 pessoas. Vai tomar no cu, porra. Ah, vai se foder essa merda desse jogo, caralho. KFC Funeral. Parabéns, KFC Funeral, covarde da porra. Chama três amigos pra te ajudar ou pau no cu? Tô sozinho de mozinho, caralho. Vai se foder, mano. Amanhã a gente conversa. Ah, Burgão, na moral, cara. Que jogo bosta, velho. Eu vou desinstalar essa merda. Vou parar streamer de LOL, gente. TFTzinho. Partiu. Eu acho engraçado que você nunca tá com uma arma boa. Lógico! Eu só morro mesmo com arma boa. Preciso urinar. Vou urinar. E se tiver verde, eu falo pra vocês. Não, não. Não, não. Eu acho engraçado que vocês não vão rir de melanças. Se você já tá com uma arma boa. Então, tu pode, eu purseu. E aí Gente, não tava Não tava verde Não tava verde Meu mijo, ele tava branquinho Mas é porque eu tô hidratado, mano Ai, meu xixi ficou branquinho E o que desce, valeu pelos 7 meses Vai passar mais raiva no LoL Nossa, eu duvido, mano Porque no LoL eu vou conseguir matar uma pessoa, pelo menos De Nidalee, Midi, Trindamere Top No Guion, valeu pelos 3 meses, tamo junto É nóis Tá tomando Ivermectina do Mito? Não, mano, não tô Tô tomando Anitta, velho Muda o Mindset Pensa que amanhã você vai melhorar 12% da gameplay Mano, eu não acho que eu vou muito, tá ligado? Isso que é foda, mano Tipo assim, o que eu posso aprender É lugar pra conseguir ganhar dinheiro Que o Burgão vai me mostrar, provavelmente Mas, mano, mas eu não consigo matar gente nesse jogo, velho Eu também acho que você vai tá melhor amanhã, não Tô louco Beleza Beleza Vou lá tentar matar os bostas, né E vou morrer de novo, pra variar Ele vai fazer você mexer no PostFX Tu vai ver uns bonecos Mano, mas eu já mexi no PostFX Eu coloquei o mesmo PostFX Que o Pestilho Acho que o meu problema é, tipo Enxergar mesmo, mano Porque, tipo, muitas vezes Eu tô jogando esse jogo E eu tô olhando Mas eu não tô observando, tá ligado? Vocês têm que tentar Abrir um pouco a mente de vocês Pra essa filosofia de vida Que eu lancei agora Tipo, muitas vezes eu tô olhando Mas eu não tô observando, tá ligado? E aí o cara passa na frente da minha tela E eu tô, tipo Não consigo ver ele Não sei explicar, mano Foda-se também Ele já largou uns 400k de loot pra trás Quem? Eu? O problema tá entre o PC e a cadeira O teclado? Não, mano Meu teclado é bom, cara Funcionando na moral Tá olhando, mas tá brisado É, mano Tô meio brisado Efeito da cannabis Tô sob efeito canábico Olha lá Meu gato passa na frente da tela É papai xinho? Ó, fala papai xinho Caralho, coletão aqui Vai ser bom, hein Tchau, tchau Ai, I see a bandit E agora? Eu não sei como agir nessa situação, mano Arranca esse troço da mira aí Tem como arrancar esse bagulho? Mano Mano, a Nala, ela Chega um pouquinho pra cá, Nala Papai xinho Obrigado Vou fazer uma loucura aqui Morri 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 Eu não enxergo, eu não enxergo Não enxerguei, não enxerguei Ele falou, I see a bandit E eu acho que sou eu o bandit Não, ela na moral, cara Ela tá mandando o rabo no meu mouse Eu não enxerguei Ativem Ativem E como tirar essa porra? Fiquei um bagulho errado Matei um Matei um Não ouvi ninguém falar inglês Matei um Matei um Matei não Eu queria ver se alguém ia gritar em inglês mano Caramba Caramba que marmota é esse aqui wei Laranja Caramba que marmota é a Eu não sei lutear esse galpão aqui E nenhum outro na real Tem coisa boa aqui em algum lugar? BDSM Um leitinho Leite de macho Esse da porta é skev, não é possível? Mano, eu acho que era rogue mesmo Quer dizer, tenho certeza que era rogue Se tiver aí é só No telhado, e aí? Eu vou lá no telhado tentar matar Mais um? Vou morrer, né? Foda O telhado é suave, tô ligado, mano Mas é foda, velho Eu não sei onde é que tem coisa pra lute... Opa, vai ser bom, hein? Extrai e usa essa arma Essa arma não tá muito lixo, será? Essa chave é poggers? Não sei mais onde pode ter coisa Tá bem fudir, fedir essa arma Mas dá pra tirar as peças e guardar E vender o resto Porra, mas daí é mais fácil Eu vender tudo, né? Eu não sei o que que guarda aí, o que que vende, tá ligado? Eu não sou profissional desse jeito Eu não sou nada profissional em... Nada Essa mira no free tá a 90 pau É mesmo? É mesmo? O cara com os rogues do prédio da frente Eles vão me ver daqui? Não tô vendo ninguém ali Tá indo embora então, vice Morri Um corpo ali Não sei se vai que dá um corpo Caralho, eu saio uma vivo Eu nem acredito, mano Foi só nela chegar, caralho Coincidência ou não É pepeixinho 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 Matei o Edley e o Father O Edley Igual a que tem aqui Essa é uma bala boa? Nossa, nunca vou saber qual bala era Nunca vou saber Não sei se essa chave é poggers Esse bagulhinho Dessa aguinha aí Eu consigo trocar por alguma coisa Não consigo não Saléua Saléua É pepeixinho É pepeixinho Se a ponta dela for preta é boa Ah tá Ai mano, só queria fazer minhas missãozinhas Da customs Troca com a veia desgraçada Ponta preta não é um time? Sei lá, mano Não é ponta grossa não? Rolândia Praia do Pau Grosso Como é que é? Praia do Pau Furado Vende lá na veia desgraçada E aí, mano Eu não vou jogar com essa porra aqui Acho que eu vou comprar outro bagulho É... Isso aqui vale quanto, hein? Tá valendo 100 mil reais Vou tá vendendo por 100 mil reais, então Vou vender Essa porra Essa merda Na real que não O açúcar vale mais do fria, né? Não sei o que eu vendo, mano Perfeitamente Quanto que vale o Salel, hein? 11 mil Ah, nem não é tanto diferente o preço, assim É... Ele vendeu o açúcar? Vendi, mano Por que que eu não podia? Porque você vai usando o seu hideout Pra fazer manshine Mano, eu vou parar de jogar esse jogo Antes de eu conseguir fazer esses bagulho, tá ligado? Eu tenho capacete aqui? Não, porra Pra tu vender no fria Eu não vendi, não? Eu não vendi no fria, não? Carai, mano Eu achei que... Tu vendeu na véia Porra, mano Aí foi vacilo da minha parte Eu queria ter vendido no fria, mano Isso aqui tá horroroso, será? Deixa eu ver Ah, não tá tão ruim, não, pô SM4 aí vai travar? Não, vou arrumar ela Vou arrumar ela É... Qual bala que eu compro aqui, hein? Que eu consigo comprar, no caso Dois dólares Dois dólares Não tem muita coisa que eu posso comprar, não O vermelho tá abaixo de 94 Ela trava independente de arrumar Eu arrumei, hein? E 1855 é menos pior que você consegue comprar Então vai ela mesmo Perfeitamente Perfeitamente Ah, eu tenho essas M8561 aqui, pô Essa é boa, não é? Eu tenho essa M8561 aqui, pô Ah, eu tô esquileira, hein, cuzão. Eu vou pra onde agora? Eu tô comido e bebido? Ah, tá bom, né? Vou assim mesmo. Faz o contrário, caranguei. Põe a M855 primeiro e a M... Ah, eu tô fazendo o contrário, cara. Eu queria colocar por último as balabosta. Eu fiz o inverso. Agora já foi. Gustavo PMB valeu pelos dois meses. Iago Fish Leite valeu pelos 16 meses. Fishbowl Cat? Porra, mano. Na moral, eu queria muito saber onde é que vai todas as minhas palhetas, mano. Não é possível isso, cara. Não sei pra onde vão. Não sei pra onde vão. Embaixo do teclado. Não tá embaixo do teclado. Deve estar aqui atrás do chão, mano. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Não achei. A Nala roubou? Mano, será que existe a chance da Nala ter roubado? Existe, na real, tá? Toca pra mim aí. N sim. Vou tocar uma pra você. Não sei o que é que eu toco pra você, mano. Eu toco sempre as mesmas músicas. Não sei o que é que eu quero ouvir de você. Não sei o que é que eu quero ouvir de você. É, vou ter que fazer uma missão de cada vez, tá ligado? É, não sei o que é que eu toco. Vou pegar uma inteligência aqui. Caralho, peguei mesmo. Peguei um SBT aqui para matar qualquer tipo de inseto. Peguei um pendrive aqui. Pô, eu não sabia que dropava ainda na barraca. Acho que foi... Puta, foi o Falco que me falou que não dropava mais pendrive lá na barraca, daí eu nunca mais fui. Se eu soubesse que dropava, eu estava indo lá. Peguei um pendrive. Manda foto do peito. Manda foto do peito. Manda foto do peito. Manda foto do peito. E aí, o cara tá aqui dentro? E aí, o cara tá aqui dentro? Porra, dá um tiro e vocês já mandam F no chat, mano. Vocês têm que me encorajar um pouco, tá ligado? Puxa neles, mas eu vou morrer. Puxa neles. 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 Jogou bem Mano, se eu tinha jogado bem, eu tava vivo Tá ligado? Eu usei Eu dei 40 tiros Eu acertei 2, mano Nossa, vai se foder, cara Eu odeio esse jogo, mano Ele pede pra o chat dar mais incentivo Mas não aceita o consolo O consolo? Só faltou ligar o laser pra dar hipfire Mano, então meu laser ele deu bem Pifou, pifou Eu tava até apertando pra ligar Não ligava o bagulho, não Eu juro por tudo que é mais sagrado Que eu tava ligando a porra do laser Ele não tava querendo ligar, mano Pifou no meio da play Um minuto pra liberar o escape Ah, mano A noção da gameplay De pular do segundo andar ali Foi muito avançado Mano, eu vi isso No YouTube Um cara fazendo isso Mano, ele quase funcionou Tá ligado? Era só Era dado certo, né? É... Saideira? Não, ainda vou jogar mais umas duas ainda Eu só vou lá pegar uma maçã Pra comer Eu só tô querendo jogar de escape Agora porque eu tô depressivo Eu só estou tends میcon Belâmpi Eu sempre estou Eu sei